A Maria Eduarda, ou Duda, desde sempre, é uma típica menina de 14 anos recém-completados. 14 anos assumidamente boa de garfo e de fogão também. Lasanhas, trogonófas. Tudo que você falar, ah, eu quero que você faça um risuto. Aí já complica? Complica. Só que aí eu vou ali vendo e a gente sai um tris encostando. O que é que você gosta em geral de fazer? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de mexer no TikTok, nas redes sociais. Eu acho bem legal. A Duda teve leucemia dois anos atrás, tratou direitinho, mas descobriu esta semana que a doença voltou. E desta vez ela vai precisar de um transplante de medula. Ela precisa de uma quimioterapia mais forte. E aí pra gente fazer uma quimioterapia tão forte, a gente precisa do transplante de medula óssea. Porque essa quimioterapia vai ser tão forte que vai matar a medula óssea dela. A família está empenhada em conseguir doadores. Entre os parentes, ainda não apareceu um doador com 100% de compatibilidade. A gente precisa de muitas pessoas. O tratamento de Duda basicamente depende agora de a gente achar um doador. A fila de pacientes esperando por transplante de medula óssea em Goiás é de apenas 17 pessoas. E o número de potenciais doadores cadastrados no estado passa de 230 mil. Parece um número grande, mas não é tanto não. A compatibilidade entre pessoas aparentadas é de 25% de encontrar um doador compatível. Quando não encontra, a gente vai pra população em geral, que é de 1 pra cada 100 mil a chance de encontrar um doador compatível. Felizmente, o cadastro de doadores é mundial e tem milhões de pessoas. O que aumenta muito a chance de compatibilidade. E o transplante pode ser muito simples, parecido com uma doação de sangue. É como se fosse uma doação de plaquetas que a gente faz aqui no Hemocentro. O doador recebe um medicamento que estimula a sua medula a produzir células jovens. E por uma coleta de sangue numa veia, a gente consegue retirar um volume da medula óssea desse paciente, desse doador, perdão, pra transplantar no paciente. A doutora Carolina, que cuida da Duda, acredita que as chances da menina são bem grandes. Se dentro de mais ou menos uns 3 meses a gente não encontrar um doador 100% compatível, ela vai receber o transplante de algum parente dela que não seja 100% compatível. A vovó Magda, que cuida da neta desde bebê, anda muito chorona, mas confiante de que um doador compatível vai aparecer. Sou chorona, mas sou muito otimista, nós vamos movimentar o mundo, se precisar, vamos correr atrás. Sei te falar uma coisa, eu preciso da minha neta viva. A Duda levou um susto quando soube que precisava de um transplante. Mas agora é puro otimismo, confiança. Vou vencer porque eu quero vencer. E quando eu quero, Deus ajuda, coloca a vovó e vai dar certo.